Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3 Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3 Quanto você procura? Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, conhecer essa linda igreja E também a todas as igrejas que estão aqui Louva a Deus por estar vivo, para poder ser abençoado por Ele E estar num culto tão avivado, tão pentecostal como esse Também louva a Deus pela vida do pastor João Deus abençoe, viu pastor, foi uma honra estar aqui Obrigado pelo carinho, viu Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério Toda a igreja, Mongeia, Fesson também Deus abençoe, filho e sua esposa Deus abençoe a vida dos irmãos Também todos os pastores, obreiros que aqui estão Líderes, nosso irmão líder da Uma Débia aqui em Osas Deus abençoe, viu, uma honra conhecer-os Louva a Deus pela vida da família do irmão Ramon Irmão Ramon, Irmã Patrícia Irmã Raiane, Irmão Blum Estão todos aí, né Glória ao nome do Senhor Deus abençoe os servos do Senhor Glória a Deus por tudo quanto o Senhor Já tem feito, tenha paciência comigo Eu vou bem devagar, mas tenho certeza que Deus Tem uma palavra já reservada Para o nosso coração Quem achou o texto bíblico, diga amém O verso de número 12, Daniel capítulo de número 3 E verso de número 12, diz assim A palavra do Senhor Há uns homens judeus Que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti A teus deuses não servem Nem a estátua de ouro que levantaste adoraram Eu vou repetir E no final você trae-se o seu melhor glória a Deus à tona Para que a gente inunde esse lugar Só de ouvir a palavra do Senhor Há uns homens judeus Há uns homens judeus Que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti A teus deuses não servem Nem a estátua de ouro que levantaste adoraram E você dá o seu melhor glória a Deus Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada Onde nós vemos a atitude de três jovens Diante de uma das situações mais adversas Que a Bíblia mostra para um jovem se posicionar Nós estamos diante de um tema que diz dele, por ele e para ele São todas as coisas E eu acredito que a profundidade que Paulo conheceu A riqueza que Paulo conheceu Através da palavra do Senhor revelada a ele Se deu por muita renúncia Foi aí que Deus me trouxe a esse texto E pediu para que eu ministrasse nessa noite Quando eu olho para esses três jovens Para esses três meninos Se assim eu posso dizer Eu tenho que procurar saber pela Bíblia Por que é que eles se posicionaram desse jeito Por que é que eles tendo tantas oportunidades na Babilônia Eles se comportaram dessa forma Eles não se comportaram dessa forma Porque deu vontade Eles não se comportaram dessa forma Porque alguém gritou no ouvido deles Façam isso porque vai ser bonito Não, eles se comportaram Porque havia dentro deles uma essência construída Uma relação deles com o Deus dos Hebreus Que foi construída E tudo aquilo que é construído É muito difícil de se ruir Tudo aquilo que é desenvolvido ao longo do tempo Sobre a vida de alguém É muito difícil tirar isso de dentro da pessoa E eu fui pesquisar E Deus me revelou esta palavra E me disse acerca de pesquisa Sobre como se dava o nascimento de um menino hebreu O nascimento de um menino hebreu Era cheio de muita alegria Muita festa Muita graça Do Deus Yavé Que é o Deus do Antigo Testamento Que é o nosso Deus O Jesus Cristo também Do Novo Testamento Agora revelado E quando ia nascer um menino O Yavé fazia com que o coração dos hebreus Se alegrassem Por dois motivos Eu queria que você prestasse bastante atenção Nessa introdução Para você entender Como é que eles se comportaram Diante da Estado A primeira característica Que existia no nascimento De um menino hebreu É porque o nome da família Ia ser perpetuado Quando nascia Um menino do sexo masculino Um homem hebreu vibrava Porque o nome da sua família Ia ser perpetuado Entre os hebreus Quando nascia Um menino do sexo masculino O homem hebreu vibrava muito Porque ele dizia O nome da minha família Não vai ser apagado Da história de Israel Então todas as vezes Que uma mulher hebreia Engravidava Havia essa expectativa De que o nome da família Fosse perpetuada A segunda ênfase Do nascimento De um menino hebreu Era com relação A profecia de Gênesis Capítulo de número 3 E verso de número 15 Quando Deus disse Adão que da semente Da mulher Ia nascer um Que esmagaria A cabeça da serpente E havia essa expectativa Dentro do povo hebreu Para a chegada do Messias E todo um menino hebreu Que nascia Além da alegria da família Em perpetuar o nome Na história Também havia a expectativa Será que este menino É aquele que vai Remir a Israel E vai colocar a nação de Israel No ponto máximo dela Será que é esse menino Que veio para transformar O antes e o depois Na história de Israel Então a família do hebreu Era uma família privilegiada Quando uma mulher Ficava grávida Eu também teria que ter mais tempo Para falar sobre o processo De gestação Sobre as mulheres Que eram inférteis Não as que eram estéreo As que eram inférteis Tem uma diferença Entre os dois Mas quando a mulher Engravidava A alegria Era muito grande A partir daquele momento O pai hebreu Começava a colocar a mão Sobre o ventre Da esposa E proferia A palavra que está Em Deuteronômio Capítulo de número 6 E verso de número 4 Ele colocava a mão Sobre o ventre Daquela mulher E proferia A seguinte expressão Ouve Ó meu filho O Senhor Vosso Deus É o único Deus Ele falava aquilo Em tom profético E em tom didático Para que desde o ventre Da mãe Tivesse uma palavra Liberada Para aquela criança Porque praga Talvez pegue Mas palavra de vitória Pega melhor ainda Então o pai hebreu Tinha essa preocupação E a pedido De Moisés Ele sempre Proferia Proferia Esta palavra Para que quando O menino hebreu A criança hebreia Nascesse Desde o ventre Da mãe Ele tivesse Uma conexão Com essa palavra Quem é pai Quem é mãe Aqui sabe Não vai me deixar Mentir Eu tenho um filho De 20 anos Um filho De 12 anos Um já foi fazer A obra missionária Missionária integral Pela Jocum Está caminhando Pregando a palavra O outro é o Miguel De 12 anos Queria vir Mas ele foi Numa agenda Comigo lá em Diadema Um lugar longe Sete horas da manhã Ele já estava de pé Ele não aguentou Mas quando a minha esposa Engravidou Nós que somos pais E eu percebi Você deve ter percebido Que quando o pai Fala na barriga Da mãe Há uma Uma coisa Diferente Quando o pai Fala E quando a mãe Fala Quando a criança Nasce A primeira coisa Que ela faz Isso é sinal de saúde Ela vai chorar Mas quando a mãe Diz calma Pode estar o médico Falando Os instrumentadores Cirúrgicos Falando Mas quando o pai E a mãe Fala A criança Se acalma Porque desde o ventre Havia uma conexão Com aquilo Que era ouvido Ele não tem o entendimento Mas ele reconhece O som da voz Que está falando com ele Os hebreus Já sabiam disso E proferiam Essas palavras Quando a criança Nascia Ela já nascia Com essa conexão Que eu posso dizer Que tem um tom Profético Porque se você Está dizendo Desde o ventre Da barriga Da mãe Que uma criança Não vai ter outro Deus Além do Deus Que o pai E a mãe Servem Podem ter certeza Que o inferno Vai trabalhar contra Mas o céu Já está trabalhando Ao favor Então quando a criança Nascia E era recebida Nos braços Começava-se um processo Maravilhoso Que era A da escolha Do nome Dessa criança Para o hebreu A escolha Do nome Da criança Tinha Muita Relevância A gente procura Os dez Mais bonitos E nos últimos Vinte anos O que nasceu De Enzo Não é brincadeira Porque é bonito É um nome pequeno Um nome expressivo Aquela coisa bonita Mas o hebreu Colocava o nome Com duas ênfases A primeira ênfase Era o momento Em que eles Estavam O momento Que eles Estavam passando Aquela família Colocava força E colocava O nome Daquela criança A segunda ênfase Dizia Respeito A expectativa Que se tinha Daquela criança Para o futuro De um tom Profético É por isso Que alguns Tem nome Eu vou entrar Aqui no Ananias Misael E Azarias Que é o Sadraque Mesaque Abedinei Para você ver A tonalidade Do nome deles E porque a Babilônia Resolveu mudar O nome dessas crianças Ou se colocava o nome Por aquilo que estava vivendo Ou se colocava o nome Pela expectativa Daquilo que aquela criança Poderia ser Eu me chamo Fabiano E quem é do Nordeste Aqui sabe Que os nossos pais Nordestinos Que eu amo o Nordeste A minha terra Espero poder passar Pelo menos uma parte Da minha vida lá Se assim for Da vontade do Senhor Eles tinham a mania Alguns anos atrás E não me deixe mentir Aqui os que tem A minha idade Tem 40 Até 50 anos Aqui vocês vão lembrar Todos os nomes E falou Só prega E adora E adora e pastoreia Cantar Vocês não vão cantar O meu irmão é Fava Mas o Fabiano É a Fava que cresce Então sem saber Meu pai estava colocando O nome do filho De semente E o outro Era a semente Do irmão que nasceu Que ia crescer Tem tom profético? Tem Por quê? Porque onde meu irmão Coloca a mão Aquilo gera E onde eu coloco a mão Aquilo multiplica Era tão importante Isso Que quando Raquel Está tendo O seu segundo filho Ela já teve José E agora vai ter O seu segundo filho Jacó está na tenda Com ela E a hora dela Dar a luz O menino Vai causar nela Tanta dor Que vai fazer Com que a mãe Perca a vida Naquele parto Naquele momento Que Raquel Está gerando Aquela criança E está partido Porque as dores Do parto Vai tirar A vida dela Ela olha Para Jacó E diz O nome desse menino Vai se chamar Benone E Benone No original hebraico Quer dizer Aquele que me traz Dor Aquele que me traz Sofrimento Aquele que me trouxe Uma dor Insuportável Mas glória a Deus Que Jacó Está na tenda Vendo o nascimento Daquela criança E Jacó Se coloca a frente E diz Não Para você Pode representar Dor Para você Pode representar Uma luta Da qual você Vai ser vencida Mas para mim Ele representa Outra coisa Para mim Ele não representa A dor Que ele provoca Agora Para mim Ele representa O que ele vai Me sustentar Lá no futuro Aí mandou Aí mandou colocar O nome da criança De Benjamim E o nome Benjamim Quer dizer O filho da destra O filho da direita É como se Benjamim Fosse uma bengala Para que o pai Na alta idade Pudesse se equilibrar Através de Benjamim E não é que Jacó Era profeta Naquele momento Para colocar o nome Do filho Porque quando Venderam José E Jacó Achou que José Tinha morrido Jacó Não deixava Benjamim Sair de casa De jeito nenhum Com medo Do filho mais novo A preciosidade Dele morrer Como ele imaginava Que José Tinha morrido Tanto é que Quando os filhos Descem ao Egito A primeira coisa Que José pergunta É O pai de vocês Está vivo? Eles dizem Tá Vocês não tem Mais irmãos? Eles dizem Sim Então traga eles Aquele Falou papai não deixa Porque o que está lá É o sustento É aquele que Equilibra o meu pai Porque a gente Tinha um irmão Que morreu Eles não reconheceram José A gente tinha um irmão Que morreu Mas o que está lá O pai ama Igual o amava o primeiro E ele tem sido O sustento O equilíbrio Ele tem sido Aquele Ele tem segurado Papai de pé Jacó Naquele momento Viu Benjamim Lá na frente Oxalá que hoje Tenha alguém aqui Que anos atrás Quando nasceu A mãe falou Esse aí Vai ser uma bênção Vai ser diferente Dos demais A família pode ter Até um histórico Difícil Mas quando chegou Na minha E na sua vez Deus mudou a história Deus mudou Toda a situação Enquanto o Senhor Vem glorificar Você pode levantar Uma das mãos E adorar O nome do Senhor Porque eu estou falando Do passado Mas para falar Do presente E apontar para o futuro Porque tem muita gente aqui Que vai ser pastor Pregador Missionário Missionário Vai ganhar alma Vai despovoar o inferno E o nome do Senhor Vai ser glorificado Se é verdade isso Levanta a tua mão E adora O nascimento de um menino hebreu Isso aqui melhorou um pouco Era envolto A uma série De comemorações Uma das importâncias Era colocar o nome A outra importância Que acontecia Logo após colocar o nome Era aqui dos Zero Se assim posso dizer Aos seis anos de idade Essa criança Era ensinada Sobre a lei de Moisés Dentro de Casa Isso também estava em Deuteronômio No capítulo seis Você precisa ler O capítulo inteiro Moisés vai até Dar a instrução Dizendo assim Quando vocês levantarem Ensine Quando vocês deitarem Ensine Se vocês estiverem Andando no caminho Ensine Se vocês estiverem Em algum momento Familiar Ensine A minha palavra De modo Que ela se torne Uma testeira Na cabeça da criança E também um peitoral No seu peito Para que onde ele vá Ele carregue A palavra Olha a Bíblia E os hebreus Ensinando Que a escola Tem um papel Fundamental Mas a casa Da gente Tem um papel Espiritual Muito maior Por que? Porque na nossa casa A gente tem que trocar As palavras Que a gente traz De maldição Por palavra De vitória Porque os nossos Filhos serão Pensam Para a glória Do nome Do Senhor Até os seis anos Eles são ensinados Dentro de casa Dos seis anos Até dos doze Para os treze anos Eles vão ser Ensinados Na escola judaica O que eles vão aprender? As seiscentas e treze Leis Que estão na Torá Que Deus Deu a Moisés De doze Para treze anos Eles são chamados Diante do clero Da nação de Israel Diante dos sacerdotes Diante dos homens Que controlavam a nação Tanto na parte espiritual Religiosa E cível E a criança De doze Para treze anos Tinha que recitar As seiscentas e treze Leis Sem titubiar Tinha que ser decorado É mais difícil Que o Enem E eu provo Para você Porque o Enem Pode ter até mais perguntas Mas só ensina A coisa da terra Mas aquilo Que é ensinado Pela palavra Para você dar glória E ajudar o pregador Nessa noite Aquilo que é ensinado Pela palavra Tem um peso Muito maior Porque é espiritual A escola Dá conhecimento Para o Miguel Mas a palavra Tem feito Os meus filhos Homens Que são ganhadores De alma Para a glória Do nome do Senhor Estou falando Do meu filho Para falar de você É claro Que você vai cursar O melhor curso De faculdade É claro Que você vai fazer O Enem E vai tirar Talvez Uma nota Uma nota Muito boa Mas se você Decorar O que está escrito E viver Essa palavra Vai ser muito melhor Levante a tua mão Porque eu estou liberando A Jesus Uma palavra profética Nessa casa Vai levantar Uma geração Que vai decorar Ah pastor É bom decorar Bíblia Claro que é Desde o tempo Dos hebreus É bom decorar Mas além de decorar Eles vão viver E quando viver O negócio Vai ficar esquecível Para o diabo Osasco Por quê? Porque a gente Vai rebater o pecado E o diabo Pela palavra E pela adoração Que tem palavra Levante a tua mão Que eu estou liberando A palavra Está vindo aí Nós foram uma geração Para ajudar A gente Olha Estou sentindo a glória De Deus aqui E aí é balaço Depois dessa sabatina Com a liderança Da igreja Eles eram emancipados Repita comigo Emancipados O jovem hebreu Era emancipado Do 12 para 13 anos Ele tinha que responder Já civilmente A gente aí Brigando Para baixar A maioridade Porque a gente Acredita Que de 16 anos 15 anos Ninguém tem consciência Daquilo que está fazendo Olha os hebreus Ensinando a gente Desde aquela época Eu dei toda essa introdução Falei dessa emancipação Da Torá Falei do nascimento Da importância do nome Segura aí mais um pouquinho Fica comigo Dando glória a Deus Que já já A gente vai para casa Para dizer que no texto Que eu li Nabucodonosor Sabe de tudo isso Nabucodonosor É um grande líder Que descontou Na ocasião E através do seu Chefe do exército Chamado Nebus Aradam Ele tinha Todas as informações De todas as nações Que ele ia invadir E a Babilônia Tinha a característica De tirar as pessoas Que estavam em seu território E levar elas Como escravas Para o território deles Nesse momento Que Nabucodonosor Quer povoar a Babilônia E conquistar todo mundo Ele vai achar Em suas pesquisas Uma tal de uma terra Que manda leite e mel Nesse momento Que ele descobre Que Israel existe O reino do sul existe Ele começa a fazer Pesquisas Acerca De tudo o que acontece Lá dentro Nabucodonosor Não invade E leva ninguém cativo Se ele não tiver O mínimo de informações Acerca daquele povo Então Nabucodonosor Estudou a nação De Israel Bem numa época Que Deus Queria Punir o seu povo Porque o povo Estava dividindo A glória dele Com outros deuses Escute isso aqui Olha pra mim aqui Deus não estava Com ciúmes Porque o povo Trocou ele Pelos deuses Deus estava Enciumado E nervoso Porque eles Queriam andar Com Deus E andar Com os Deuses Pagãos Eles queriam Deus de dia Mas queriam Os Deuses Pagãos A noite Eles queriam Servir a Deus Quando dava vontade O Deus Iavé Mas era só Ter uma festa Pagã Que eles iam Pra aquela festa E lá adoravam Outros Deuses Porque quando a gente Abandona o nosso Deus Não é Idolatria É apostasia E apostasia É sair da posição De soldado Que a gente tem Diante da batalha Que a gente está enfrentando Mas a idolatria O Elias Falou muito bem Sobre isso Quando o Diante de Israel Falou lá no Monte Carmelo Até quando vocês vão cochear Entre dois pensamentos Se Baal é Deus Vocês fiquem com Baal Agora se Deus é Deus Adore só o Deus De Israel Então o problema Do Senhor Olha pra mim aqui Preste minha atenção O problema Do Senhor Está nos ciúmes Que ele tem Em dividir a gente Com outros Deuses É por isso Que ele insiste Em dizer Ouve ó igreja Nessa noite O Senhor O Deus Dessa casa É o único Deus existente Nos céus E na terra Escute Nabucodonosor Sabe mais de Israel Do que o próprio Israel No tempo que Deus Quer provar a nação Por causa da idolatria É o tempo que Nabucodonosor Está estudando E Nabucodonosor Está vendo Qual é o jeito O trejeito A mania A cultura A roupa O nome O idioma Ele está estudando Sabe quanto tempo Nabucodonosor Gastou Segundo as contas Dos historiadores Aproximadamente Dezenove anos Para entrar em Israel Por três vezes E assim Acabar com a nação Por quê? Porque ele sabia Que Israel Era poderoso Porque tinha um Deus Que realizava Proeza Já tinha derrubado O Egito Já tinha feito Coisas Assombrosas Na face Na face Da terra Então ele vai Ter tempo Quando ele invade A primeira vez Israel Isso está lá No livro de Segunda Crônicas Capítulo De número 36 Ele vai levar Só duas coisas Ele invade Pastor O senhor sabe disso Mas ele vai levar Só duas coisas Os utensílios De adoração Do templo E os príncipes Os meninos Até 17 anos Em que Israel Investia A lei do Deus Deles Na vida Daqueles meninos Porque na cabeça De Nabucodonosor Ele sabia Que se ele calasse A adoração E tirasse O investimento Dos meninos Israel ia Ficar Desguarnecida Com relação Ao seu futuro Com relação A adoração Ele sabia Irmão Eu vim aqui Pastor Bater nessa técnica Nabucodonosor Sabe muito Ao meu E ao seu Respeito Ele tem Informações Minhas Suas Que dizem Respeito As nossas Maiores Fragilidades Na primeira vez Que ele entrou E levou Os utensílios Da adoração Do templo Ele já tinha Informação Que esse povo Adorando O Deus Deles Se manifestava E quando O Deus Deles Se manifestava O Deus Deles Perdoava E quando O Deus Deles Perdoava O Deus Deles Mudava A sentença Eu estou Pregando Hoje Porque o que Cabia Lá Cabe Aqui Por que Que o diabo Quer que a gente Pare de adorar Porque se parar De adorar Acaba a manifestação De Deus E se acabar A manifestação De Deus Como é que ele vai Nos perdoar Pela sua infinita Misericórdia É por isso É por isso Que o diabo Não queria Que o congresso Acontecesse Parece que É chover No molhado Mas não é Eu não preciso Estar aqui Para dizer A essa igreja Que foi uma luta Uma prova Fazer esse congresso Reunir tanta gente Num sábado Que podia Da gente Aí ela se queime Mestre Adoidada Aí pastor Mas está todo mundo Reunindo aqui Para dar A morte do Senhor Vai te amar Que eu estou liberando Uma palavra Sobre essa igreja Aleluia Nabucodonosor Sabe que Quando a gente Adora É É É É É É É É É Nabucodonosor Sabe que Quando a gente Reune Para adorar O negócio esquenta E quando esquenta É pentecoste É poder de Deus Para os filhos Levou os meninos Levou um menino Mais ou menos Como ele Que quantos você tem filho? 15 Está grande Para 15 Ser alto Deus não me deu Essa graça De ser alto Até queria Mas não deu Não deu certo Em casa Todo mundo De 1 metro 60 69 no máximo Levou os meninos Entrou a segunda vez E levou os ferreiros E os marceneiros Porque ele dizia Se eu levar os ferreiros E os marceneiros Eles não vão Reconstruir Porque destruir Nabucodonosor Já tinha a autorização Do Deus Dos hebreus Mas ele está Preocupado Na reconstrução Porque ele tem A informação Que todas as vezes Que Deus punia Um povo E permitia Que eles ficassem Cativo Lá do cativo Ele exclamava E Deus Lá do céu Ouvia E descia Para livrar Se tem alguém Ali para dar glória A Deus Levou os marceneiros Levou os ferreiros Está lá em segunda Clónicas Também no capítulo De número 36 Depois você lê lá O capítulo inteiro Você vai Acher essa informação Levou também O Ezequiel E gente Que não coube Dentro da Babilônia E precisou ficar Ao redor da Babilônia No rio Quebar Lá no rio Quebar O Ezequiel Está lá Como cativo Dizendo 70 anos Eu vou passar aqui dentro Até que ele olha Para o céu E o céu se abre Para a Babilônia Ensinar Que mesmo em cativeiro O céu se abre Mesmo em época difícil O céu se abre Tem alguém Conta a glória A terceira vez Que ele invadiu Aí ele invadiu Com força Aí ele vai mexer Em estruturas Centenárias De Israel Ele já levou Os príncipes Ele já levou Os utensílios De adoração Do tempo Sobrou muita coisa Dentro do tempo Mas agora Ele tem Três objetivos O primeiro objetivo Que ele tem É derrubar os muros O segundo objetivo Que ele tem É queimar as portas Ele quer fazer cinza Das portas E o terceiro objetivo Que ele tem É de derrubar o tempo Porque ele quer Que tudo aquilo Fique em cinzas Não era só O pacote Não era só Pegar o povo E levar 70 anos Não Ele quer fazer além Porque ele tem Muita informação Acerca Do que representava Um muro Para o hebreu Um muro Para o hebreu É como hoje Eu e você Rodeado Por anjos Que estão Ao nosso Derredor Ele sabe Que porta Queimada Fala de acesso Que deixou De existir Ele está querendo Dizer Olha Está tudo livre Aí entra Quem Oh Entra quem Quer Bagunça Quem quer Quando ele derruba O tempo Ele está dizendo Eu estou derrubando A maior imagem Que o Deus de vocês Ainda é Vivo e poderoso Nabucodonosor Sabe muito Irmão Escute aqui Jovem Adolescente Eu estou falando Deste tempo Aqui Para falar Do tempo Atual O Nabucodonosor Que é o inimigo Das nossas almas Ele prefigura A imagem Do diabo Irmão Estou sentindo O meu corpo Pegando fogo E não é vermelho De pregador Até porque Eu não sou Pregador itinerante Eu sou pastor De igreja Por misericórdia De Deus E eu sei O peso Que tem O pastor Me cede Esses minutos Aqui Para eu pegar Uma palavra Para essa juventude Faço isso Com muito temor E tremor Mas eu saí De casa E Deus falava Ao meu ouvido Diga a eles Que Nabucodonosor Sabe muito A respeito deles Sabe da fragilidade Sabe aonde dói Sabe aonde você É fraco Sabe que prato Você diz não Mas que prato Você anda aceitando Ele sabe Que se tirar A adoração Ele sabe Que se tirar Os ferreiros Que estão aqui Tem ferreiro Aqui irmão Tem jovem aqui Que é jovem Construtor de igreja Estou liberando Uma palavra Para o pé Que ela aceita De Deus Eles querem Belém Na congregação Do primeiro de maio Rodeada de inúmeras Tem jovem aqui Que é ferreiro Tem jovem aqui Que é marceneiro Espiritual Eles vão daqui A ponta Sentar nas cadeiras Aqui ó E essa igreja Vai duplicar O papel Vai duplicar O papel Vai multiplicar O papel Por isso O diabo Quer atirar A gente Vai Vai Amigo Eu não tenho Para passar Mais uma Na casa Da irmã Dorinha Tiro ferreiro E não é que meus filhos São ferreiros Também Marceneiro E meus netos Então Que já Já chega Esse nome vai ficar Envaidecido Quando for São ferreiros A gente é ferreiro Eu dirigi Uma mocidade Lá em Diadela Por 12 anos E eu falei Vão me queimar Estão me queimando O que é isso? 12 anos Pastor me tira Desse grupo Quando deu 5 anos Eu falei Vou preparar O que vai ficar No meu lugar Fiquei mais 7 Depois dos 5 Eu achei Que estavam Me queimando Eu achei Que estavam Segurando Meu ministério Não Era Jesus Preparando Era Jesus Colocando a gente Na rota dele Porque Vim pela rota Do homem Tem tempo De duração Mas quando Vim pela rota De Deus Nabucodonosor Sabe onde é que você Vai dar Ele tem informação A nosso respeito É por isso que ele fez Toda essa trama E levou os meninos Para dentro Do palácio Deixa eu correr Levou os meninos Para dentro Do palácio Bem forte Levou os meninos Para dentro Do palácio Para mexer Em 3 estruturas Deles Não era melhor Ter matado Pastor Mas não Ele não Quer matar Olha Isso aqui é Para dar glória Em uma semana Ele não Quer matar Antes de Desconstruir Tudo que foi Construído Desde o vento Da mãe Porque o que o diabo Quer Não é só Que a gente Vá para o mundo E ele nos mate Ele quer Desfazer A estrutura Que criaram Da imagem Do Deus Que a gente Serve Que está aqui Dentro Então esses aí Você não mata Não Você traz eles Para perto De mim Porque eles Aqui dentro Eu vou mexer Nas estruturas Deles E antes De eles Morrerem Aqui dentro Da Babilônia Eu desfiz A ideia De Deus E a fé Que eles Tem dentro Deles Primeira coisa Está comigo ainda Diga amém Amém Tem paciência Comigo 10 minutos Diga glória A Deus Glória a Deus Primeira coisa Está em Daniel Capítulo de número Primeiro verso De número 4 Muda O idioma Deles Traz eles Aqui para dentro Irmão Jefferson E ensine A eles Toda a ciência Dos caldeus Porque eu não Quero Hebreu Aqui falando A mesma Língua Porque onde Eles estão Isso aqui é Para dar glória Onde eles Estão E falam A mesma Língua Eles O povo Hebreu No Egito Não ficou No Egito Inteiro O povo Hebreu No Egito Os irmãos Aqui sabem Mas eu quero Fazer uso Dessa informação Ficavam Numa região Chamada Gosse E na região Chamada Gosse É um mini Israel Dentro do Egito Olha o problema Que o faraó Teve Deixou todo mundo Muito perto Falando a mesma Língua Dentro do Egito E falar a mesma Língua Dentro do Egito É sinal Que a gente Não vai perder A nossa identidade Mesmo É por isso Que quando o diabo Inverte Conta a igreja A primeira seta Que ele manda É a seta Da divisão O pastor Fala A O jovem Entende B O jovem Fala B O adolescente Entende C Daqui a pouco Tem um falando Uma língua Outro falando Outro Não é estranha não É língua De confusão Por que? Porque ele diz Olha toda boa Irmão Saca Irmão Eu estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo Deus aqui Pastor João Eu estou sentindo A glória De Deus aqui O diabo Sabe Que Ô glória Quando a gente Fala a mesma língua Dentro dessa casa Não tem como Diminuir O negócio Vai só fazer assim Para você Na glória Mudar o idioma Porque eu não quero Que eles cresçam Aqui dentro Desconstrói o dialeto Hebreu Dentro da Babilônia Porque eu não suporto Quando eles falam Do jeito deles E se comportam Do jeito deles Assim é o diabo Hoje Querem mudar O nosso jeito De falar Querem dizer O que a gente Pode pregar Olha só Vai ficar difícil Vai ficar O negócio Vai ficar estreito Mas a gente Vai continuar Falando a mesma língua Pregando a mesma palavra Falando o mesmo dialeto Que é o espiritual Que é o que desceu No dia de Pentecostes Cadê você Para levantar A mão e adorar Estou sentindo A broma Do Jesus A segunda estrutura Que Nabucodonosor Mexeu Foi na veste E aqui Eu não vou falar De uso e costume Pastor João Está aqui Tem falado E Deus tem usado A vida dele Poderosamente Eu vim falar De postura Eu vim falar Não só da roupa Que veste Mas como anda E que jeito anda Porque na Babilônia Eles querem Que todo mundo Se vista igual Para ninguém Identificar Ninguém diferente Para que ninguém Lá fora Diga assim Quem é aquele ali Aí alguém diga Esse aí é Epreu Então precisa vestir E se comportar Como os babilônicos Se vestem E se comportam Por quê? Porque um hebreu No meio da Babilônia Andando como hebreu Chama atenção Chama atenção Quer ver? Eu vou dar um texto Para corroborar Quando aquela mulher Ainda hebreia Viu Eliseu Também hebreu Passando Eles vestem a mesma roupa Mas o andar Deixa eu vir daqui Para não derrubar nada O andar de Eliseu É diferente Por quê? Porque não fala só de roupa Fala de postura Fala de feição Fala de brilho Fala de comportamento Aquela mulher É brincada E fala Vamos ajudar Esse profeta Porque eu tenho visto Eu tenho percebido Eu tenho notado Eu tenho investigado E descobri Que esse rapaz É um santo Homem de Deus Não é só homem de Deus É um santo Homem de Deus Por quê? Porque aquele impasse Ele é comportado O nome dele É bom na praça O nome dele Não tem ninguém falando Por aí Por quê? Porque ele é homem de Deus Mulher de Deus Eu vim pregar Para quem tem que mexer No comportamento Glória a Deus Nem seja para me ajudar Mas Deus me trouxe aqui hoje Para mexer com você Para dizer que o diabo Quer mexer na tua postura Na faculdade Porque aqui todo mundo Se veste igual Da glória a Deus igual A gravata é igual A sapato é igual É tudo igual Até a camisa do congresso Precisa ser igual Mas lá na faculdade Na escola No trabalho Alguém tem que olhar E falar Por que não fala palavrão Se todo mundo fala? Por que não fala mal Da vida dos outros Todo mundo fala Aqui no trabalho Por que ele não está Na rodinha do esquema E dá fofoca Alguma coisa tem Quem ele é? Ele é hebreu Que é um texto Para corroborar Pedro Ali diante Da liderança Jesus sendo condenado Lá dentro E Pedro lá do lado Lá de fora E alguém passou E falou Tu és um deles Ele falou Não Aí encontrou com o outro A outra mulher Falou assim Chegou nele e falou Você é um deles Ele falou Não sou não Ela é A tua fala E o teu jeito Te denuncia Coisa boa É ser denunciado Como homem e mulher De Deus Levante a mão Para dar glória a Deus Porque Deus Partiu Está mexendo Na estrutura Do comportamento Dessa geração E a gente não É a roupa só É o comportamento Onde a gente chega Alguém diz Oh Tem gente aí Que é de Deus Terceira estrutura Que ele vai mexer É na estrutura Do nome Muda O nome dele Isso aqui é a pista da glória Aqui na Babilônia Ninguém pode ter o nome Dos hebreus Porque eu tenho Olha na boca do nosso pastor Eu tenho a informação Que o nome deles Diz respeito Ao que eles viveram Quando nasceram Ou a uma projeção Profética Sobre o que eles serão Eu vou recitar O que o nome De cada um deles Simbolizava E representava Mas você De glória a Deus Com vontade Porque Nabucodonosor Está mexendo No gênero Porque ele sabe Quanto vale a identidade De um homem De uma mulher Criado por Deus Olha O nome Do Ananias O nome do Ananias Que trocaram Para Sadraque Eu não tenho Tempo para falar O que representa Sadraque Não vou gastar Vou gastar tempo Que representava O nome dele Como hebreu Para não dar hipótese Para o inimigo Não ficar falando Dele aqui Mas o Ananias Que teve o nome Trocado para Sadraque O nome dele É Jeová É gracioso Jeová É o Deus Da graça Jeová É o Deus Da misericórdia Ele está lá No meio Dos cativos Pastor Mas ninguém Quer que gritem Assim Ou Ananias Porque por trás De um grito Ananias Está dizendo O Deus Desse menino É o Deus Da graça E o Deus Da misericórdia E a gente Não quer graça E nem misericórdia Então muda O nome dele Porque vai que O Deus Deles Quer graça E misericórdia Resolve-se Manifestar Dentro da Babilônia Eu vou no segundo nome Que é o Misael O Mesaque Esse aqui O Nabucodonosotemia Diz assim O nome Misael É Quem é E qual Ao Deus Dos Hebreus O nome É uma pergunta Quem É Igual Ao Deus Dos Hebreus Então toda vez Que alguém dizia Misael Na Babilônia Não podia Porque alguém ia dizer Eles são hebreus São E o que quer dizer O nome deles O nome dele Quer dizer Que o Deus Dele Não tem Ninguém Comparado Nem pra cima Nem pra baixo Levante a mão Levante a mão O nome Azarias Que é o tal Que é o tal do Abednego Esse Aalto Que ajudou O nome de tal Não é o Hebreus Que ajudou E não é o Hebreus Que ajudará E não é o Hebreus Porque tá fora do tempo do hoje Ela é balaço O nome azarias És Jeová Já tem Tem Tempo Presente Ajudaug Não é amanhã E não foi ontem A qualquer momento, hoje Ele vai se levantar E vai ajudar os meninos Não vai ser uma patagonia nessa noite É por isso que o diabo quer desfazer Essas estruturas em mim Você É por isso que o diabo tem lutado Para mudar o nosso nome Para tirar o nosso idioma Mas ele não conseguiu Sabe por que ele não conseguiu, pastor? Porque na hora de reservar os quartos dos hebreus Eles ficaram juntos Prova para mim, pastor? Eu provo Quando Nabucodonosor teve o sonho E ninguém conseguia revelar Ele falou, eu vou matar todos os videntes Todos os príncipes, todos os que tem intelectualidade Porque ninguém sabe dizer O que é que eu sonhei? Daniel saltou e falou, rei Deixa a gente ficar um tempo junto Eu e meus amigos A gente vai consultar o Deus dos hebreus Que é o Deus dos mistérios É o Deus que revela o profundo E o escondido Eu tenho certeza que ele vai dizer o que está acontecendo Em poucos dias, falando da mesma língua e oração Deus se apresentou a Daniel E falou, olha, o sonho é assim Para frente E é assim para trás Mas a hora que você falar para ele Ele vai saber que ainda tem Deus Que revela o mistério Para quem fala O que está dentro de Ananias, Misael e Azarias Não pode ser tirado Eu construí toda essa história Para chegar nesse final E usar três minutos Para entregar o pastor João Agradecendo a ele Por essa rica oportunidade Que ele está nos dando Para dizer que Embora Nabucodonosor tenha mandado Chamados pelo nome A essência do nome dele Está dentro deles Embora tenha colocado roupas Obrigatórias Bom, hoje a gente usa Sem ser obrigatório Aqui eles não podiam Mesmo colocando a roupa Não pode mudar o que está dentro Era Deus dizendo Tudo que é externo O diabo dá o nome que quer Mas tudo que é interno Quem manda ainda sou eu Eles não conseguiram desfazer Essas três estruturas Passado o tempo Eles ainda falam o mesmo dialeto Até que vai ter uma festa Repita comigo Uma festa Não, mas repita com vontade Uma festa Não tem coisa melhor Para revelar quem é quem Do que? Festa Provo? Provo É só chegar ao Halloween Que você percebe Quem do nosso meio Ainda está perdido Na informação Daquilo que é de lá E não é da? Deus Deus É, eu vou falar Pastor É só chegar O São João A festa junta Que a gente Começa a entender Quem está mais Para lá Do que para? Deus 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 E eu não estou Tecendo crítica Nenhuma Para lá Para lá Eu só estou falando Dos princípios Que devem ser Preservados Ah Fizeram a estátua E marcaram a festa Porque estátua Sem festa Não confunde Agora Colocou a estátua E colocou música E festa Confunde Deixa eu dizer uma coisa Que é importante Para encerrar Pastor Me perdoa Preciso de mais Dois minutos Escute Eles marcaram a festa E não tem problema Nenhum A festa E a estátua Pergunta por quê? Por quê? Porque é a cultura Deles E a gente Não tem que ficar Mexendo em cultura Dos outros Quem tem a sua cultura Que siga A gente não tem a nossa Se segue Então não tem problema Ele pode fazer Uma estátua Três vezes maior Do que a de Nabucodonosor E colocar a música Que ele quiser O que vai fazer A diferença É quem vai se prostrar Ou não Marcaram a festa Reuniram os músicos Confundiu A maioria Dos hebreus Porque alguém Está dizendo assim Eu quero conjecturar Tá pastor Não vou ferir o texto Mas eu quero conjecturar Alguém dizendo assim Gente A gente está aqui Vamos passar a setemão Estamos no meio Do período do cativeiro Mandeira só essa vez Todo mundo está fazendo Aí minha mãe dizia Você não é todo? Toma essa É isso que a minha mãe falava Que saudosa memória Pensa num crente Que ficava com raiva Quando minha mãe dizia Mas você é pra todo mundo Filho Tá todo mundo Confundido Com a festa E com a estátua Mas tem três Que desde o reino da mãe São separados Dentro do reino da mãe Tem alguém dizendo Escuta Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Alguém coze Do dedo Eu quero imaginar Eu quero imaginar Eu quero imaginar que os três Estão um olhando pro outro Eles estão muito bem resolvidos Porque se um Olha pra mim aqui Se um tivesse convencido O outro O texto mencionaria Ninguém convence ninguém Eles estão convencidos Pela essência Pela essência que está dentro Feliz Porque eu não preciso Que alguém me convença Sob o princípio Que foi depositado Dentro de mim É só tocar a música Pra você ver Que eu não vou me prostrar E ele está dizendo assim Eu não vou O outro falou Eu não vou E o outro falou Eu não vou Olha só A primeira vez Que eles vão pregar o evangelho É no campo visual Porque a gente prega muito No campo visual Tem paciência Comigo diga amém Amém A estátua está posta lá Eles estão aqui A festa é pra lá Mas quando começou a música Que todo mundo se prostrou O campo visual Mudou de lado Diga glória a Deus Glória a Deus Coisa boa É quando o campo visual Muda de lado Estava todo mundo Olhando pra estátua lá Mas aconteceu um negócio Aqui atrás Opa 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 Todo mundo Só pra isso Pra que quando a música tocar E todo mundo tiver virado pra lá Alguém olha pra trás E pergunta Por que aquele rapaz ali Não Parou a festa Só com o posicionamento Pastor Isso é de uma grandeza poderosa A gente parar uma festa Do mundo Só com o nosso posicionamento Não precisamos falar uma palavra Pastor Só o jeito que a gente se comporta Alguém está dizendo Está acontecendo alguma coisa estranha aqui E a coisa estranha sempre vem com a pergunta Quem são eles Por que é que estão fazendo Aí o evangelho entra com pregação Tem pouca gente perguntando pra mim Pra você Quem é a gente Por que a gente se comporta desse jeito Porque está faltando em nós comportar Quem são eles Aí o rapaz foi lá e falou Olha O negócio foi colocado Vocês tem que ajudar Diga a eles que a gente não vai ajudar Eles voltaram lá Aí é o texto que eu li Que há uma grandeza Olha a grandeza do menino Que foi levar o recado Por Nabucodonosor Porque tem raiva dele Junto com o que ele fala Deixa eu ler aqui Que é melhor É mais bonito Você sabia que a leitura bíblica É melhor do que qualquer Eloquência de pregador Não é só o texto Já converte, salva, liberta Olha o que ele falou Ah Há uns homens judeus Que tu constituísse Sobre os negócios Da província da Babilônia O Sadrach O Menzach O Abednego Esses homens São aqueles hebreus Que não fazem caso de ti Eles te obedecem Até o momento Que você não interfere Na essência que está dentro deles Você pode pôr deuses aqui Para dar de metro Aos teus deuses Eles não adoram E vou dizer Você fez a estátua Para todo mundo te honrar Para todo mundo te cultuar E eles não fizeram caso nenhum E nem adoraram Só faz isso em três Nabucodonosor chamou eles Para perto Pergunta porquê? Porque sempre Olha irmão Falar com o emissário do rei É uma coisa Mas falar com o próprio rei É difícil dizer não Porque tem oferta Por trás O rei Nabucodonosor Falou para eles Eu vou dar uma chance Porque segundo a lei Dos caldeus Para quem não adora No tempo da adoração Aos deuses caldeus Tem que ir para a fornalha Vou dar uma chance E os meninos falaram Olha que o Deus de vocês Precisa ser capaz Para livrar Aí um deles saltou e disse Fica Isso aqui é glorioso Vou terminar Isso aqui é glorioso O menino saltou e falou Fica sabendo Ó rei Que o nosso Deus Segundo o nosso Entendimento Tem Autoridade No céu e na terra Para livrar a gente Da bordaia Mas tem Tem que correr também Uma coisa que eu aprendi Quando eu estava lá Ainda que ele Não nos livre Isso não faz a gente Desmerecer quem ele é Se ele quiser livrar Glória ao nome dele Se ele não quiser livrar Glória a ele De quem entendeu que a chamada E sabe o que está fazendo aqui Nabucodonosor Nabucodonosor ficou Tão nervoso Que mandou aquecer A fornalha Sete vezes mais E na abertura Da fornalha Deus pregou Para ele Quando ele abriu A fornalha Quando ele mandou Os homens Perdão Abria a fornalha Todos os homens Que abriram a fornalha Morreram instantaneamente Era Deus dizendo Nabucodonosor Não mexe com os meninos Porque os meninos Têm essência Eu ensinei Para eles Lá na Judéia Que a cova Que abre Para eles Quem abriu É que cai primeiro Era Deus Abra a boca Donovão Esquece isso Você já perdeu Gente que não era Para você perder Porque eu ensinei Eles lá dentro Que toda ferramenta Preparada Contra eles Não vai Prosperar Mas Nabucodonosor Quer matar Nabucodonosor Quer matar Lançar os meninos Atados Com permissão Do pastor Se coloque Mas se coloque De pé Sem perder A atenção Jogar os meninos Atados Repita comigo Jogar os meninos Atados Mãos e pés Amém Lá vão eles Pregar de novo No campo visual Esses meninos Não falaram mais nada Não sei Dizendo que não Iam se prostrar Nabucodonosor Fez jogá-los Na fornada E quem jogou Morreu primeiro Alô Igreja do Senhor Quem quer A nossa destruição Vai se autodestruir Primeiro Se é profético Deus soprou no meu ouvido Aqui para eu falar Para alguém Que estão armando Mas quem está armando Está armando Para si mesmo E nem sabe Jogar os meninos Atados Nas mãos De Mão Jefferson E nos pés Então eles caíram Do chão Prostrados E não há quem Levante Primeira mensagem Que a fornalha Vai pregar De lá de dentro Escute Os meninos Estão de pé E não foi o fogo Que queimou a corda Porque o mesmo fogo Que tinha poder De queimar a corda Queimava a carne Quem queimou Foi a segunda imagem Que Nabucodonosor Viu Porque a primeira Ele falou Mas nós não jogamos Eles atados Primeira mensagem Que a fornalha Pregou Mas nós não jogamos Eles atados Eles já não estão Mais atados Segunda mensagem Que a fornalha Pregou A gente não jogou Três Aleluia 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 Por que Nabucodonosor Porque eu estou vendo Quatro Aleluia E um Tem a semelhança Do nosso tempo O jeito O que é jeito Que filho dos deuses Ele não era aqui Ele não estava lá dentro Ele não entrou com eles Ele apareceu Aleluia 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 Até Nabucodonosor Cair em si A terceira mensagem Foi pregada De dentro da fornalha Eles não estão Só de pé E agora são quatro Pelo amor de Deus Eu preciso de duas pessoas aí Vem filho Mais dois Vem filho Isso Dá a mão aqui para esse pastor que você nunca viu Mas ele não é doido Dá a mão aqui É melhor aqui ou aqui? Vai ser aqui Ananias, Misael e Azarias Não, vamos fazer melhor Ananias, Misael e Azarias E você é o transcendental Fica tranquilo que a gente vai ser transcendental Porque esse corpo que é corruptível Vai se revestir de incorruptibilidade Isso que é mortal vai revestir de mortalidade Esse corpo aqui vai ser glorificado A terceira mensagem que a Fornalha pregou Eles não estão só de pé Eles não são mais três Eles são quatro Mas eles caminham Tem que andar na Fornalha Porque quando a gente anda na Fornalha A gente diz não é viagem É poder de Deus Sobre a nossa vida Levante a tua mão E também a Fornalha Quem vai pregar agora É Nabucodonosor Não pregou até agora Mas já se converteu com aquilo que viu A mensagem de Nabucodonosor Tirem eles da Fornalha Primeira mensagem Por quê? Porque a mesma boca que proferiu Que ia mandar matar É a mesma que vai dizer Traz pra ter vida e vida em abundância Segunda mensagem Segunda mensagem que Nabucodonosor pregou A partir de hoje Bendito seja Olha, o homem já é pregador O Deus De Sadraque De Mesaque E de Abel de Beleza E não é que quem queria matar Já tá pregando Fica tranquilo Juventude de Osasco Da qual sou morador aqui há seis anos E apaixonado por essa terra Já me sinto desde nascido aqui Eu vou falar um dialeto popular Se o senhor me permite, pastor Não vai ferir a igreja Mas nós vamos dar uma embaçada No inferno em Osasco Codê Autoridade E postura Eu tô liberando uma palavra Normalmente o índice de glória a Deus diminui Porque tem muita gente ainda Que acha que eu preguei uma mensagem Com muita informação Mas tem gente aqui que entendeu Que Deus quer da vida dele A partir de hoje Davi numa geração aí No Conceição Primeiro de Maio Jardimete Jardimete Patroleira 1 e 2 Se sete Ministério Ipiranga Jardim Roberto Valvamento da fé Que é gente que não se dobra É gente que sabe quem é e sabe para onde está indo Levante a sua mão e por alguns segundos Deus é o melhor, glória a Deus E seu melhor, aleluia Porque hoje Deus te trouxe aqui Para marcar a sua vida e a sua história Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia